Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mercado Pago, PagBank. Qual dos dois cartões é o melhor? Qual leva vantagem, Mercado Pago ou PagBank? Sendo que os dois é Visa, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Passando aqui para agradecer ao nosso amigo Leandro Vieira, do canal Cartão de Crédito Alta Renda. Tinha o nome sujo no SPC, Celas, no Boa Vista, nos birôs de crédito, mas graças à dica dele, eu consegui esses simples cartões, mas estamos aí lutando para chegar mais para frente. A gente tem o sonho de ser Black e conquistar o Américo Express, mas nós vamos continuar aí, já sou membro. Agradeço muito a vocês, um abraço. Gente, estamos diante de duas contas digitais, o Mercado Pago ou PagBank. Os dois têm cartão de crédito, os dois é zero anuidade, os dois é Visa, os dois têm a tecnologia com Tacless por aproximação, Os dois cartões, por sinal, são pretos. Um, Black Piano, no caso, o Mercado Pago. O outro, mais fosco, o PagBank. O Mercado Pago na vertical. O PagBank na horizontal. O cartão do Mercado Pago não tem números na frente, tampouco o seu nome. Ou seja, não tem nome, não tem número. Ou seja, dando maior segurança para o seu usuário junto ao cartão do Mercado Pago. O designer azul do lado, muito bonito também, essas linhas azuis. E o Black Piano, escrito Mercado Pago, junto ao preto fosco. Lindíssimo cartão e 100% grátis. Já o PagBank, esse cartão em alto relevo, com tecnologia com Tacs, logo aqui na lateral verde, em volta do cartão. Bonito também, um cartão preto muito bonito. O símbolo do PagBank, a bandeira Visa, o seu nome, código de segurança e o número do cartão na frente. E logo atrás, você tem a possibilidade de saque e pague e também caixas 24 horas. Para solicitar o cartão do Mercado Pago, basta você acessar esse link, baixar o aplicativo, abrir sua conta e usar a sua conta. E quem sabe, receber aí a indicação do cartão de crédito. O cartão do Mercado Pago, ele não tem anuidade nenhuma. E eles vêm liberando bastante limite nos cartões de crédito, conforme esse vídeo que eu mostrei para vocês. Já o cartão do PagBank, você pode ter as possibilidades de ter o cartão abrindo a sua conta, movimentando a conta, e ser convidado para ter esse cartão sem fazer investimentos, ou através de investimentos. Você pode fazer investimentos através desse menu de investimentos, onde aparece esse símbolo do cartão. E você fazendo investimento, você pode receber o convite em até dois dias para ter o cartão de crédito do PagBank, atrelado ao investimento. E a outra possibilidade, é você trazendo o salário para o PagBank, e receber aí 50% do limite do seu salário, junto à conta do PagBank. Então, são as três possibilidades de você ter os cartões de crédito do PagBank. Lembrando que quando você abre a conta do PagBank, você recebe o cartão Champagne, o cartão de crédito da conta. Então, é um cartão pré-pago, você não paga anuidade nenhuma, tampouco a emissão do cartão. Ele é totalmente grátis. E o cartão preto do PagBank é um cartão de crédito, com limite, que você pode comprar parcelado, usar fora do Brasil. É um cartão internacional, e você pode fazer o uso do cartão fora do Brasil, em sites nacionais, internacionais, aplicativos, e muito mais, com o seu cartão Visa Classic do PagBank. No mercado pago, o Visa também é a versão Classic Internacional, sem anuidade, e você pode comprar em sites nacionais, internacionais, aplicativos. No entanto, no mercado pago, a possibilidade de ter o cartão é através da conta digital do mercado pago. Você abre a conta, recebe o convite ali, para solicitar o cartão no próprio aplicativo, você clica, vai para a análise, sendo aprovado, você recebe então o cartão de crédito desta forma. Neste momento, o mercado pago não tem limites atrelados a investimentos, para poder aprovar o cartão para vocês, como acontece no PagBank. Ok? Vamos conhecer então os benefícios dos dois cartões Visa Classic Internacional. Você tem aí os benefícios como serviço de assistência em viagem, tudo o que você precisa fazer para receber informações e assistência 24 horas por 7 dias, por semana. Durante a sua viagem, é só ligar para a central de atendimento Visa. Saque emergencial, assistência, que permite fazer um saque emergencial em diversos lugares, do mundo em caso de imprevistos, como roubo ou furto. E cartão emergencial, caso você precise, você pode receber um cartão expresso emitido, emergencialmente em diversos lugares do mundo, em caso de extravio ou roubo, tá certo? Vai de Visa e Visa Checkout, são alguns dos benefícios que os dois cartões têm para você, junto a uma bandeira Visa Classic. Música 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 Gente, as duas contas são parecidas, né? O cartão é igual, não muda nada a versão Classic um para o outro, né? Um do outro, então acaba sendo bem iguais os cartões. O que vai mudar, literalmente, é a forma de você receber o cartão, limites mais robustos, está voltado ao mercado pago, não está atrelado a investimento algum, então acaba sendo mais vantajoso ter um cartão do mercado pago que não é atrelado a investimento e terá sorte de ter um limite altíssimo aí, sem precisar investir nada. Já o do PagBank, devido a essas ondas que eles vêm fazendo em implantar o limite, depois retira o limite, você faz o investimento, eles tiram o limite, você retira, então acaba sendo não tão vantajoso ter um cartão como esse, que fica tirando e colocando o limite dos clientes, né? Já temos vários vídeos de ondas aqui de clientes e membros do canal, tendo condições aí de consequências perante ao PagBank, né? Mas, perante as comparações, os dois cartões são iguais, não muda nada de benefício um do outro, o que muda realmente são as possibilidades de ter o cartão de crédito. No mercado pago, apenas uma possibilidade, e no PagBank, três possibilidades, investimento, salário, ou a sorte de abrir a conta e receber o cartão. No mercado pago, apenas abrindo a conta, já tem a possibilidade de ter o cartão de crédito do mercado pago. Tá aí pra vocês as duas possibilidades do mercado pago e PagBank, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. No caso, o mercado pago, eu vejo com maior vantagem de ter o cartão, né? Sem precisar fazer investimentos. E a conta do mercado pago também, eu acho bem robusta, né? Além de poder participar do programa Mercado Pontos, né? Junto ao Mercado Livre. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para o nosso abraço, então? João Marcos, um grande abraço. Gabriel Rodrigues, um grande abraço. Arthur Vilim, um grande abraço. Marcos Casagrande, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho